Vamos lá. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou continuar aqui esses modulinhos enquanto termina essa crise aí. Sempre aí tentando passar pra gente aqui a proposta do método científico. Tá sendo uma conversa interessante a gente discutir o método científico e como que a metodologia científica se encaixa nesse contexto aí dessa crise ou do coronavírus e tudo mais. Espero que vocês todos estejam bem. Mas a gente tá falando de introdução quântica, a gente já viu algumas coisas nesses outros videozinhos, algumas coisas interessantes. A gente tá sempre se baseando nossa teoria aqui nesses postulados. Os postulados aí, mais ou menos, uma adaptação dos postulados do COIN, mas postulado número 1 ele me fala onde que tá a informação sobre o sistema, postulado número 2 quem são os possíveis observáveis no certo sistema físico. Esses observáveis são dados aí por operadores hermitianos, onde os alto valores são reais. Terceiro postulado vai me falar de probabilidade, qual é a probabilidade de encontrar um certo alto valor referente a um certo alto vetor. Ou ele vai me falar que a probabilidade de encontrar o estado entre x e x mais dx é dado pelo módulo quadrado da função de onda, certo? O quarto postulado vai me dar a evolução do meu estado físico. Essa evolução ela é governada aqui pelo Hamiltoniano do sistema, ou seja, pela energia total do sistema. E o quinto postulado postulado a medida onde existe aí um corte drástico, uma situação não unitária para atuar no seu sistema físico. A gente vai discutir isso aqui mais na frente. A gente falou sobre soluções da equação Tiretgen. Então, dada a equação Tiretgen, a gente falou de soluções dela e propriedades dessas soluções. A gente encontrou aqui soluções estacionárias para a equação Tiretgen. A gente fez a separação de variáveis, a gente encontrou soluções estacionárias e a gente mostrou algumas coisas. Uma delas, essas soluções estacionárias, para soluções estacionárias da equação Tiretgen. O módulo quadrado da solução não depende do tempo, então a probabilidade também não depende do tempo. E qualquer valor esperado de um operador que depende de x e p também não vai depender do tempo. Então, as soluções são interessantes. A gente mostrou também que essas soluções estacionárias da equação Tiretgen têm energia fixa e a gente mostrou que combinações lineares de soluções da equação Tiretgen continuam sendo soluções da equação Tiretgen. Mas essas combinações lineares da equação da solução estacionária que não necessariamente têm energia fixa. A gente mostrou isso e eu deixei até uma tarefinha. Então, esses aqui são os postulados. Eu vou tirar esse aqui. Eu fiz um outro desenho bem tosquinho, certo? Para variar, esse aqui está sendo improvisado nesse período. Mas eu fiz um desenho tosco e nós vamos pegar o primeiro exemplo da equação Tiretgen para a gente estudar. Deixa eu ver se está dando para pegar aqui. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Beleza. Eu fiz aqui um outro desenho que o potencial... A questão é a seguinte. A equação Tiretgen me diz que... Já vou pegar a equação Tiretgen independente do tempo. A gente vai procurar soluções estacionárias para a equação Tiretgen, certo? Então, o meu psi estacionário vai ser dessa forma aqui. Então, ele vai ser um psi de x, e a menos i, e t por h cortado. Deixa eu conferir se está pegando aqui a camarada ali. Está pegando bem na pontinha. Deixa eu tentar baixar aqui. Opa! Ficou bem ruim. Agora é a hora que eu conseguir atrapalhar mesmo o negócio. Deixa eu tentar aqui modificar isso. Acho que aqui deu para pegar. Desculpa aí. Desculpa o vacilo aí. Mas a nossa solução estacionária é dessa forma, certo? A gente quer procurar soluções estacionárias. Portanto, o que a gente vai querer solucionar são esses caras aqui. Menos essa equação aqui. Menos h cortado quadrado por 2m, d2 psi de x2. Aqui já é o psi sem perninha. Mais v psi é igual a e psi. Esse E é a constante que a gente utilizou para fazer a separação de variáveis. E essa constante que vai ser a energia para esse estado estacionário. O tipo de potencial que a gente vai querer estudar aqui é esse potencial aqui. Certo? Esse potencial aqui é o quê? Ele é um potencial que é zero. Ele vale zero. Ele é nulo de zero até A. E ele é infinito para a posição menor que zero e maior que A. É uma parede. Como se fosse essa sala aqui. Está certo? Então, eu tenho uma parede fixa aqui e uma parede fixa. E a partícula está nessa sala. É isso. A partícula está nessa região do espaço entre zero e A. Está certo? Não sei se está dando para pegar aqui. Mas o potencial que a gente vai querer trabalhar vai ser esse cara aqui. É zero. Se x está entre zero e A. E ele é infinito para outro caso. Para todo outro x. Vou colocar assim. Bem informal. Mas a ideia vai ser essa aqui. É esse potencial que a gente está querendo trabalhar. Deixa eu ver se está pegando aqui. Eu acho que está. Bacana. Então, como é esse potencial aqui que a gente está querendo trabalhar? O potencial é zero aqui no meio e é infinito para cá e para cá. Uma outra coisa que a gente falou nos outros vídeos foram as condições de contorno. Então, para essa equação aqui, o psi de x tem que ser contínuo nos contornos. E a derivada dele, em princípio, tem que ser contínua nos contornos. Exceto para quando o potencial é infinito. E nesse caso aqui, o potencial é infinito em zero e A. Está certo? Então, a derivada, a gente não vai pedir que a derivada seja contínua. Mas a função de onda sempre tem que ser contínua em qualquer contorno. Está certo? Então, a gente vai pedir isso aqui e a gente vai solucionar essa equação para esse potencial. Basicamente, vai ser isso. É isso que a gente vai ter que fazer. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, entre x igual a zero e x igual a A. Qual é o tipo de equação direita que eu tenho? Claro que aqui está nas unidades corretas. x aqui é posição, então está em metro. Vocês entenderam isso? Se o potencial é zero, então é só substituir zero aqui. Está certo? Então, é isso. Então, eu vou ter que menos h cortado ao quadrado por 2m, d2 Ψ dx2. Isso aqui é igual a E Ψ. Então, a gente passa o 2m para lá, passa o h cortado para lá. Isso aqui tem que d2 Ψ dx2. Isso aqui é menos 2m E por h cortado ao quadrado Ψ, certo? Eu vou chamar essa constante, isso aqui é tudo constante. 2 é constante, H cortado é constante, M é constante, E é constante. M é a massa da partícula. E esse E aqui tem um exercíciozinho aí que seria interessante vocês fazerem. No meu aqui é o exercício 2.2 do Griffiths. Ele fala o seguinte, e isso a gente pode pegar até lá da mecânica clássica. A energia da partícula não pode ser menor do que o menor valor do potencial, está certo? A energia da partícula tem que ser, no mínimo, o menor valor do potencial, que seria V igual a zero aqui. Então, a menor energia possível para essa partícula é no mínimo zero aqui. Então, a energia da partícula tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero. Está certo em princípio. É um exercício aí do Griffiths, está até na lista para vocês fazerem. Beleza? Então, se esse E aqui é positivo, então como E é maior que zero, então eu vou definir aqui uma constante que eu vou chamar de K2. Esse cara aqui eu vou chamar de 2ME por h cortado ao quadrado. Onde eu sei que esse sujeito aqui é maior que zero, está certo? porque 2 é maior que zero, M é maior que zero, h cortado ao quadrado é maior que zero e E é maior que zero. Então, a gente tem essa situação aí. Deixa eu apagar aqui em cima. Então, deixa eu continuar aqui. Então, a equação de Treib, ela fica da seguinte forma. Essa equação aqui vai ficar D2 Ψ dx2 é igual a menos K2 Ψ, certo? Essa equação aí, a gente sabe solucionar essa equação. É uma equação simples, é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. A gente sabe solucionar esse sujeito. Vocês podem solucionar isso de várias formas. Vocês podem fazer solução por exponencial, fazendo aqui a equação característica. Vocês podem fazer de outras formas. Eu já vou colocar a solução aqui e o jeito de pensar nessa solução é simples. Existe um tipo de função que eu derivo duas vezes e eu ganho o sinal negativo aqui, que é o seno e o cosseno. Se eu faço a derivada primeira do cosseno, pega aqui, o cosseno de x. Se eu fizer a derivada de cosseno de x em função de x, isso aqui é menos seno de x. Agora, deriva de novo. A derivada segunda do cosseno de x em função de x é o quê? É menos cosseno de x. Então, eu retorno a minha função aqui. Está certo? Então, a gente vai utilizar isso aí. Isso é a mesma coisa que acontece para o seno. Mas quem quiser fazer com exponencial pode. Basta lembrar daquela formuleta de Euler. Então, aquela formuleta de Euler é que é a iθ, isso aqui é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Se eu colocar aqui mais ou menos, isso aqui é mais ou menos i seno de θ. Então, lembre disso que aí dá para fazer, inclusive, com exponencial. Eu já vou colocar essa solução direta aqui, que vai adiantar nosso processo. Está certo? Então, qual que é a solução para esse psi aqui? Isso aqui vai ser, para essa equação, vai ser um psi de x, que é um a seno de x, opa, a seno de kx, de kx, mais b cosseno de kx. Onde esse a e b, em princípio, eles são constantes complexas. Eles são duas constantes de integração. Eu tenho aqui uma equação diferencial de segunda ordem. Eu tenho duas constantes de integração. Elas são constantes. Em princípio, elas são complexas. Certo? Beleza. E agora? E agora? E agora, José? O que eu faço? Agora o que eu faço é aplicar as condições de contorno. Certo? Então, aqui aplicando as condições de contorno. As condições de contorno. Na verdade, a gente só vai aplicar uma, certo? A gente só vai aplicar a condição de contorno de continuidade da opção de onda. Certo? Então, o psi de zero, ele deve ser contínuo. Certo? Isso que é uma condição de contorno. O psi de zero. Ou seja, a função de onda é nesse ponto zero aqui. Ele tem que ser contínuo. Qual que é a função de onda para a esquerda de zero? Ora, se o potencial é infinito, a partícula não pode estar para o lado esquerdo aqui. Está certo? A partícula, com certeza, tem que estar dentro dessa caixa. Por quê? Porque o potencial é infinito. Não tem como a partícula estar para cá. Independente de qualquer energia que ela possua, ela não consegue estar para a esquerda de zero. Da mesma forma, ela não consegue estar para a direita de A. Está certo? Por quê? Porque ela está confinada, está aqui dentro. Ela está morando dentro dessa sala aqui. Beleza? Que tem tamanho A. Então, se o psi de zero deve ser contínuo, então, o psi à esquerda, ele é zero. Certo? Então, para a esquerda de zero, o psi tem que ser zero. Então, o psi em zero, ele tem que ser zero. Beleza? Então, como a esquerda de zero, de x é igual a zero, temos psi igual a zero, então, eu vou ter o quê? Então, eu vou ter, então, esse psi de zero tem que ser igual a zero. Certo? O que significa o psi de zero ser zero? O psi de zero ser zero significa que se eu substituir aqui o x igual a zero nessa equação aqui, eu tenho que ter zero. Certo? Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Então, isso aqui me implica que B tem que ser igual a zero. Então, já temos uma informação sobre o meu problema. Essa constante B aqui tem que ser zero, por conta das condições de contorno. Certo? Bacana. Então, vamos aplicar a outra condição de contorno. Então, a segunda condição de contorno me diz o quê? Me diz que no ponto x é igual a A, o psi também tem que ser nulo, porque ele tem que anular tanto para a esquerda de zero quanto para a direita de A. Está certo? Então, aqui, vou fazer um gambiarra aqui. Então, o psi de A... Opa, eu acho que aqui não dá para enxergar. Deixa eu falar. O psi... O psi de A deve ser nulo. Então, vamos lá. Então, quem que é psi de A? O psi de A é igual a A, certo? Eu tinha apagado aqui, mas o nosso psi geral, por enquanto, ele está sendo A seno de Kx. Certo? Então, isso aqui vai ser A seno de Ka. Isso tem que ser zero. Como que um seno de algum certo argumento é nulo? O seno de algum certo argumento é nulo quando esse argumento dele é igual a nπ, certo? Então, isso aqui me implica que K vezes A tem que ser igual a nπ. Certo? Então, a gente já chega em outra informação sobre o nosso problema aqui. A gente chega que esse K vezes A é igual a nπ. Então, isso aqui está me implicando que o K tem que ser igual a nπ dividido por A. Olha que interessante essa situação que a gente está chegando. A gente está chegando na seguinte situação. Que a gente descobriu que aquela constante B é nula devido à condição de contorno. E a gente chegou nessa condição aqui para o K. Esse K, ele vai ser... Ele é alguma quantidade quantizada. Esse n aqui é um inteiro, certo? Esse n aqui é igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, esse n aqui é inteiro. Porque se n for seno inteiro, esse camarada aqui não vai ser nulo. Essa função aqui não vai ser nulo. Para essa função que você anula para qualquer Ka, é só se Ka é igual a nπ, onde n tem que ser inteiro. Então, eu estou, de certa forma, eu estou quantizando, eu estou discretizando essa constante A. Mas lembre o seguinte. Quem é esse K? Esse K² era igual a 2me dividido por h², certo? Só que o K², se a gente olhar por esse camarada aqui, esse K² é n², π² por A². Vou colocar essas duas caras aqui, isso aqui é igual, se K² é igual a isso, K² é igual a isso. Então, isso aqui me implica que E é igual a h², n², π², dividido por 2me², certo? Deixa eu ver, só conferir aqui se eu acertei, está certinho, o que eu estou fazendo aqui nesse quadro. A gente fica meio sem lugar aqui, ao quadrado. Olha só que interessante. A gente chegou a uma conclusão, só analisando a equação Tireg, a gente chegou a uma conclusão que a energia da minha partícula é quantizada. Por quê? Porque esse n não pode ter qualquer valor. Esse n aqui pode valer 1, pode valer 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, a energia de uma partícula que está confinada dentro dessas paredes aqui, ela é quantizada. E isso vai acontecer sempre. Sempre, eu vou colocar em 99% de vezes, que sempre que a gente tiver uma partícula confinada por algum potencial, há quantização de energia, tá certo? Pode ter um ou outro exemplo aí, que eu não estou me lembrando aqui. Mas a gente vai ter quantização de energia sempre que tiver confinamento de energia. Tiver confinamento da partícula. Se eu tiver esse tipo de confinamento pelo potencial, eu posso ter quantização de energia, tá certo? Bacana. Então, a gente chegou em duas conclusões. Um, que a minha função de onda é dada por um seno, então deixa eu escrever aqui. Dois, que a energia é dada por esse camarada aqui, certo? Note o seguinte, que o meu potencial que eu escrevi, ele está indo de 0 a A. Eu vou deixar de exercício para vocês, para fazer um potencial que ele vem de menos A sobre 2 até A sobre 2. Aí, essa questão da função de onda ser só o seno, isso muda um pouquinho. Mas eu vou discutir isso daqui a pouquinho, ou no próximo vídeo. Então, deixa eu só concluir isso aqui. Não sei se ficou legal ou não, porque eu tive esse pequeno entrevés aí no começo do quadro. Mas deixa eu concluir essa primeira parte aqui. Então, conclusão. Conclusão 1. Conclusão desse vídeo, né? Conclusão desse vídeo. Então, para esse potencial, para esse potencial, então, para o potencial que ele é V de X, que ele é 0, se X está entre 0 e A e ele é infinito para outro caso, A minha função de onda, ela vale um A seno de um K A. Esse K eu vou colocar um índicezinho N, tá certo? Ou seja, esse de X, ele é um A. Deixa eu... Aqui onde esse K N, vou colocar um índice N aqui, esse K N, ele vale N pi sobre A, certo? Onde esse K N, ele vale raiz de 2 M E por H cortado, certo? E esse K N, ele tem que ser igual a N pi sobre A. Ou seja, a energia quantizada. A energia do meu objeto quântico que está dentro dessa caixa, ela vale N2 pi quadrado, H cortado ao quadrado, dividido por 2 M A ao quadrado, certo? 2 M A ao quadrado, beleza. A energia do meu objeto, ele é quantizada. No próximo vídeo, eu vou continuar esse exemplo, eu vou voltar aqui, mas espero que agora tenha dado, para vocês pegarem a ideia. Qual que é a ideia? A gente pega um potencial, pegou esse potencial, resolveu a equação Tredger, aplicou as condições de contorno, a gente obteve informações sobre a minha solução. A gente ainda não tem todas as informações da minha solução. O que vai faltar aqui para a gente agora é normalizar essa função de onda, para encontrar esse A, e a partir disso aí, a gente estudar algumas propriedades dessa função de onda, tá certo? Então é isso aí, um abraço. Até o próximo, desculpa, esse ficou um pouquinho mais improvisado ainda, mas tá beleza. Abraço, falou. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.